Vamos tentar ir embora Vamos tentar ir embora E a chica, 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 chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica E na Brasília, eu tô cheia, é na Pará, outubra, tô taidó Mostra mesmo o rumo de negocio, sabe isso, existe que consiga E chão, e chão, e chão E e então, sobrevá sim? E então продолжamos o desejo na primeira vossa Original no Tik Tok, original no sas Pavele Mi Bie Olha, mocheta E um, dois, três, start E um, dois, três, start Ai, bom Dito, dito, dito Ah, 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 ah Dito, dito, dito Dito, dito E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Dito, dito Paule mi pije 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 Este é José, a para orquestar essa E aí, a para orquestar essa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho